Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre as sequelas da Covid-19. Eu sou a Luciana Oliveiro, você está no canal Luciana Oliveiro e aqui você vai encontrar uma playlist que a gente fez especialmente sobre esse assunto. Covid longa ou as sequelas da Covid agora já são um fato conhecido na medicina, estamos aí há quase dois anos de pandemia. Qual o balanço que pode ser feito? O que já se pode afirmar sobre essa doença? É o que nós vamos conversar hoje com duas especialistas que estudam o assunto, são médicas, estão na prática ali no dia a dia e vão trazer esses dados aqui pra gente. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, é importante a gente divulgar informação de qualidade e se por um acaso você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu vou começar convidando aqui pra essa conversa a doutora Marileia Souza, ela é gastroenterologista e também faz medicina interna. Muito obrigada doutora Marileia, obrigada por ter vindo e também convido pra participar dessa conversa, dessa entrevista, a doutora Carla Ferner, ela que é nutróloga e imunologista. Ambas, aliás, conversando com a gente direto de Salvador, na Bahia. Doutora Carla, muito obrigada, viu? Eu sei que vocês são pessoas que lidam diariamente com essa questão da Covid-19, que estão acompanhando tudo que tem se falado aqui no Brasil, em publicações internacionais. Então, dois anos praticamente de coronavírus nas nossas vidas, dois anos de pandemia, o que já se pode afirmar sobre a Covid longa, essas sequelas da Covid-19? Olha só, Lu, a gente, quando começou a pandemia, em março de 2020, que foi decretado pela OMS a pandemia, naquela época todo mundo estava preocupado de tratar aquela doença aguda, misteriosa, que ninguém conhecia como abordar, e ninguém falava que aquela virose pudesse depois continuar com alguma sequela nas pessoas, porque era tudo muito novo, tá? Então, assim, com o passar do tempo, começou a perceber que alguns pacientes que saíam daquela fase aguda, que se curavam, digamos assim, da Covid, começavam a apresentar outros sintomas após três, quatro semanas de cura do quadro agudo. E aí veio um problema de saúde pública mundial, que hoje a gente já tem muito mais estudos, muito mais consistentes, que é a definição do Covid longa, que a gente chama também de PASC, que é a sequela pós-aguda do Covid, que ela acontece três semanas a quatro semanas após o quadro agudo, e que, como a gente vai estar conversando aqui, ela não tem relação com gravidade de doença, ela não tem relação com um sintoma que persistiu depois, pode surgir um sintoma novo. Então, não é o clássico que, ah, tive muita fadiga durante a Covid e continuo cansado. Obviamente, é uma sequela que vem, mas ela é muito pior, porque ela surge outros sintomas que você não tinha durante o quadro agudo. Então, é preocupante. Hoje a gente já tem muito mais consistência, mas, infelizmente, muito pouca divulgação e conhecimento da população, e, digo, também da própria classe médica, dos profissionais de saúde. muita gente ainda desconhece esse conceito da Covid longa. É, e essa relação, né? Muitas vezes o próprio paciente e o próprio médico, como a senhora coloca agora, não fazem essa relação. Doutora Carla, quais são esses sintomas, dessas sequelas, os mais frequentes, os mais comumente observados e relacionados à Covid-19? Lu, Marilé colocou uma coisa importante, que vale a pena a gente frisar. No começo, a gente acreditou que a doença era exclusivamente pulmonar, né? Então, os primeiros sintomas, assim, do próprio pós-Covid, que foram diretamente relacionados, estavam relacionados às condições pulmonares. Com o passar do tempo, a gente pôde perceber que a Covid é uma doença multissistêmica, e que, da mesma forma, na síndrome pós-Covid, vários sintomas podem acontecer, e estou em qualquer um dos órgãos, né? Desde coisas mais simples, como queda de cabelo, até condições muito mais complicadas, como a condição cardiovascular, mas tudo está diretamente relacionado ao único fenômeno, que é o fenômeno da inflamação, que é isso que acontece durante toda a doença. E esse desgaste que o vírus, e a doença em si, provoca no organismo, pode, então, elencar uma quantidade enorme de sintomas, onde o mais comum, sem dúvida nenhuma, pelo menos no dia a dia, de consultório, e a própria literatura refere isso, é a condição de fadiga, tá? Mas a gente pode ter alterações hormonais importantes, alterações dos hormônios sexuais, alterações temporárias, tireoidianas, a gente pode ter alterações em sistema nervoso central, pacientes com depressão, alteração, muita cefaleia, que é uma condição também muito frequente, dores articulares e musculares persistentes, é uma coisa que a gente vê bastante no consultório, e de uma forma geral, vale a pena realmente informar, e a gente está tendo, inclusive, a oportunidade de ver isso nos últimos tempos, de maneira mais intensa agora, com a nova variante, que realmente não depende, não depende, desculpe, da gravidade da doença. Ou seja, mesmo um assintomático pode desenvolver sequelas da COVID depois. Por isso, Lu, a importância, assim, são mais de 200 sintomas, então, quando a gente fala de sequela, a gente tem os sintomas gastrointestinais, o paciente passa a ter uma desbiose, porque o vírus, ele muda a microbiota intestinal, ele faz com que as bactérias ruins se proliferem, as boas diminuam, então, você tem a sequela gastrointestinal, cardiovascular, a sequela dermatológica, as imunológicas, o diabetes, a hipertensão, e, assim, hoje, no consultório, o que eu converso muito com os colegas e procuro divulgar é, quando você atendeu um paciente, a primeira pergunta que você faz, antes dele relatar queixas, é, você teve COVID? Pode isso não radar? Oi, doutora Carla, a partir do momento em que você fala, sim, eu tive COVID, e agora eu estou com algum tipo de problema, como saber que esse problema é, de fato, decorrente da COVID, ou não, ou que é uma condição que você ia desenvolver mesmo e apareceu depois? E o que acrescenta isso, o que muda no tratamento, saber que foi uma consequência da COVID? Primeiro, assim, a importância da pergunta é porque você, na hora que for ouvir as queixas, que aí vem a história da anamnese, que medicina, você faz o diagnóstico ouvindo e examinando o paciente, e hoje a gente está tendo uma dificuldade muito grande de médicos ouvirem o paciente, a sua história, examinar, pegar nesse paciente, então quando você vê uma história de um paciente que não tinha nada, um paciente saudável, e de repente fala, poxa, no caso, eu estou falando mais como gastroenterologista, ai, doutora, meu intestino não está funcionando legal, eu não estou bem, que a gente classifica como sintomas dispépticos, assim, mal caracterizados, eu estou sentindo, ai a gente vai vendo, começou quando? Ai você vai vendo a temporalidade, ele tinha antes, e piorou, ele não tinha, e começou a ter, ele é vacinado ou não, porque vacinação também é uma forma de tratamento do COVID longo, então você começa a fazer essa história, e ai sim, você vai fechando um diagnóstico, falar, vamos fazer um diagnóstico diferencial, uma doença que você está começando a ter agora, um síndrome do colo irritável, ou uma gastrite, ou uma associação com o COVID, e com isso, você vai sim, poder possibilitar para aquele paciente, uma forma muito mais adequada de cuidado, que é através de uma equipe multidisciplinar, em COVID longo, a gente não trata com um médico, a gente trata com uma equipe, e essa equipe vai envolver o nutricionista, vai envolver o psicólogo, o fonoaudiólogo, o médico, o fisioterapeuta, que é fundamental nessa abordagem, porque senão o paciente, ele fica um pedacinho com você, ai vai para um outro que não sabe o que é, ai vai para, ai fica rodando, sem você conseguir cuidar dele, de uma forma global, entendendo o que ele está passando, então, se o médico não tiver esse entendimento, de que COVID longo é fato, que existe, que já está cientificamente comprovado, ele não vai conseguir, enxergar na hora desse atendimento, esta possibilidade, ai o doente vai passar por vários médicos, por vários exames, e não vai conseguir, um diagnóstico, nenhum tratamento adequado, inclusive, a gente tem trabalhos mostrando, que uma das consequências, é as mudanças cognitivas, e tem pacientes, em grandes empresas, que em cada 10, que tiveram COVID, 4, você precisa mudar, o trabalho dele, ele não consegue mais se adaptar, aquela função, então, é, 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 é bem relevante, bem relevante o tema, tá? E, e aí a gente não pode, você perguntou, é, como a gente consegue fazer, essa, essa separação aí, Lu, e... Essa relação, né, com a COVID e tal, e não ajuda o paciente, é, mas a doutora Carla, enfim, falou dessa questão do multidisciplinar, né, a doutora Marileia. Marileia, na prática, é bem complicado a gente dizer só se é daqui da COVID ou não, porque além da doença ser sistêmica, do vírus poder afetar diretamente qualquer um dos órgãos, a gente tem que levar em consideração a condição heterogenética, que são aquelas interferências externas no código genético, porque a gente, o fato da gente nascer com uma predisposição a alguma doença, não significa que a gente vai desenvolver, mas diante de uma infecção viral, esses genes podem ser ativados, que andavam silenciados, e a doença passar a se manifestar. O vírus tem, o vírus de uma maneira geral tem essa característica, que ele desregula o sistema imunológico, totalmente. E a condição inflamatória é uma condição que, na verdade, a inflamação é um sistema de defesa do nosso organismo, né, o que ele não pode acontecer é em situações tão importantes, e a gente viu a tempestade de citocinas, em Covid, que é quem vai gerar toda essa alteração. Então, quando a gente fala em síndrome de pós-Covid, a gente fala muito dos sintomas, né, porque a síndrome são os sinais e sintomas, que estão relacionados aí, mas ele pode estar tanto diretamente pela ação do vírus, como pelo fato de ter estimulado a doença. Por exemplo, tem sido muito comum ouvirmos casos de pessoas pessoas que tiveram um infarto, que tiveram um mal súbito e morreram, e você questiona, a pessoa teve Covid? Teve Covid. Mas será que foi da Covid? Ou não? Ou será que esse infarto iria mesmo acontecer de qualquer maneira? Então, esse também é um desafio, talvez, para os próprios médicos. É muito difícil. Eu recebi um paciente no consultório, Lu, que ele chegou, era uma senhora, de meia idade, não é diabética, não era hipertensa, só teve história que teve Covid, e três meses depois, ela fez um derrame, um AVC. Então, toda a investigação mostrou que não tinha relação, porque ela não tinha nenhuma doença, porque ela não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha... ela estava... E ela associou aquele derrame a um pós-Covid. Doutora Carla, a senhora ia falar? Não, o que eu ia falar é essa condição, realmente, que a gente sabe que existem os eventos cardiovasculares, esses estão bastante descritos na literatura como consequência da Covid, né? Então, isso que a Marileia falou, que ela observou na prática, acho que é algo que está realmente bastante descrito em literatura. E essa questão muito preocupante do diabetes e hipertensão, né? Doenças que estariam sendo consequência, surgindo depois da Covid também, né? Ela está como causa e como consequência, né? O diabetes, esse é até um artigo recente que saiu sobre o diabetes, o que é que eles explicam, Lu, do ponto de vista científico? Que pode ser, então, o paciente não era diabético e esse vírus, ele tem a capacidade de ir lá nos receptores de angiotensina 2 que tem no pâncreas e atingir esses receptores, ou ele pode, através dessa cascata inflamatória que Carla falou aqui, de liberação de citocinas, agredir diretamente o pâncreas. Então, ou ele vai nesse sistema de angiotensina, ou ele agride diretamente o pâncreas, e com isso, esse paciente se torna um diabético, e que é uma situação muito triste, inclusive porque foi relatado um aumento de diabetes em pacientes menores que 18 anos de idade. Isso é muito triste mesmo, tá? Pós-COVID. Pós-COVID. Pós-COVID, né? Crianças, as pessoas estão falando, né? Pós-COVID. Crianças e adolescentes. Existe um estudo já mostrando isso, então? Tem um estudo recente que foi feito, porque começou a identificar que estava acontecendo um aumento de diabetes nessa faixa etária menor que 18 anos. Então, foi feito seguimento dessas crianças, dessas pessoas abaixo de 18 anos, e verificou um aumento percentual significativo em relação a quem não teve COVID no surgimento de diabetes. E aí, estudou que mecanismo seria isso. Uma agressão direta ao pâncreas via sistema de angiotensina, né? Receptores de angiotensina 2, ou uma agressão direta por essa cascata inflamatória que a Carla acabou falando para a gente aqui, tá? Doutora Carla, por falar nisso, então, a senhora estava dizendo, né? É uma doença que não tem relação com a gravidade do quadro na fase aguda. Então, pessoas assintomáticas podem desenvolver sequelas. E isso, existe uma predominância mais entre homens e mulheres? Isso vale também para as crianças que tiveram COVID e, portanto, seria um motivo a mais para aqueles pais que querem vacinar seus filhos realmente tomarem isso como uma precaução de que não surjam problemas mais graves ainda depois da doença? Olha, supostamente sim, né? A gente sabe que isso acontece assim, discretamente, mas nas mulheres, tá? mas independente de faixa etária ou sexo, não interessa, o processo que vai acontecer dentro do organismo é o mesmo. As consequências podem ser as mesmas para qualquer um, né? A condição dos assintomáticos e dos sintomáticos leves apresentarem esses sintomas pós-COVID é algo que está ficando cada vez mais claro para a gente, até em função da evolução que a nova variante vem apresentando, né? Então, agora, eu acho que a gente vai ter números estatísticos mesmo com relação a pacientes assintomáticos e sintomáticos leves. A síndrome pós-COVID começou a ser observada e estudada com os pacientes mais graves antes, né? Sim, sim. Agora, é curioso porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que eu imagino que haja muita gente aí pensando é, ai, agora vai todo mundo pegar, aliás, já foi dito isso, por alguém que não era muito bem informado no assunto, mas vamos pegar porque é uma forma leve e assim a gente vai imunizar todo mundo. Quer dizer, isso é um erro, é uma forma leve, mas a gente não sabe o que virá depois, né? E o pior, é que, assim, como as estatísticas mostram que 20 até 30% dos acometidos vão desenvolver o pós-COVID, você falar de 20 até 30% em cima de milhares de milhões então a gente vai ter uma geração de doentes crônicos jovens novos no mercado. Pense aí, a gente falando assim, a COVID, a Ômicron é mais leve, mas está pegando todo mundo. Gente, 20 a 30% desse percentual, você vai ter jovens agora com doenças crônicas? A gente vai ter uma geração, quando a gente falava da chikungunya, da dengue, dando a microcefalia que a gente falou, a geração de crianças com microcefalia a partir do momento que teve uma epidemia de dengue, chikungunya, agora a gente vai ter uma geração de doentes crônicos. Isso é uma tristeza, isso é muito triste. E a gente não tem noção, né, doutora Carla? A senhora acha que seria recomendável, porque o acompanhamento médico é fundamental para que essas sequelas não se agravem, né? Então, seria o ideal todo mundo que teve Covid passar por uma bateria de exames, visitar os médicos? Só que a gente está falando num país em que, né, os postos de saúde já estão, não tem sossego, não tem desafogo, como é que faz? Mas seria o ideal, né? Olha, sem dúvida, seria o ideal, mas antes disso, talvez o mais importante fosse a gente rebobinar um pouco e pensar em tratar esse organismo antes dele ser acometido pelo vírus. Porque imagine você, a gente está aqui só falando de inflamação, inflamação, inflamação. Se essa cascata inflamatória acomete um organismo que já vem inflamado, o paciente que está muito acima do peso, o paciente que tem uma microbiota intestinal modificada, como a Marileia falou, um paciente que já é hipertenso, já é diabético, né? Então, a resposta disso daí é muito mais amplificada, consequentemente, todos os sintomas. Então, eu sempre fico batendo na tecla da importância da gente preparar o organismo para enfrentar uma situação dessa, se for necessária. E isso, Lu, são coisas que podem ser feitas de maneira tão simples que elas escapam, né? A gente não está falando aqui de grandes medicamentos, a gente está falando de comida de verdade, de horas adequadas de sono, de prática regular de exercício físico, entendeu? De um gerenciamento de estresse. A gente está falando, simplesmente, de autocuidado. Simples. A gente não está falando de grandes drogas para prevenir os efeitos de uma síndrome pós-Covid, né? Então, assim, eu falaria aqui antes desse momento que o paciente é acometido, a gente precisa dar atenção aí. Uma vez acometido pela doença, o ideal, realmente, é que depois de um tempo, a gente estipula isso entre 30 a 40 dias, os exames sejam feitos. Mas, a conduta de controles desses fatores são feitas, começa a ser feita a conduta logo após a estabilização da fase aguda, a passagem da fase aguda. Certo. Inclusive, a doutora Marilé, acho que citou algo sobre a interferência da própria vacina nessa questão dos efeitos colaterais depois, né? A vacina protege um pouco mais, então, já existe alguma evidência disso? Olha só, assim, o que Carla colocou aí é muito importante, que a gente sempre discute, né, Carla, que a gente quer, não quer fazer com que as pessoas busquem ambulatórios de doentes crônicos, a gente quer que busquem um ambulatório de saúde crônica. Então, a gente tem que mudar esse conceito na mente da gente, a gente tem que lutar por saúde crônica, ficar cronicamente saudável. É isso que a gente tem que buscar. Então, assim, quando a gente fala do Covid longo, uma preocupação adicional que eu tenho é que a gente está no turbilhão do Covid agudo. Então, a gente não descansou nesses dois anos do Covid agudo. E a gente está agora com a Ômicron gerando um Covid agudo exponencial. Então, como é que a gente pega um profissional de saúde que, gente, estamos exaustos, estamos doentes também. Então, a gente é até um egoísmo não pensar que o profissional de saúde que está naquele gripário atendendo naquela UPA, ele está muito cansado. Então, a gente não ter esse cuidado básico é muito egoísmo. Então, você tem ele preocupado para tratar um quadro agudo de Covid que a gente não teve descanso ainda. E ele ter que pensar no Covid crônico de quem está chegando ali é uma carga muito grande. Quando eu falo do médico, leiam-se os profissionais de saúde, todo mundo. Enfermeiro, o fono, o psicólogo, leia-se todo mundo. Técnico de enfermagem, né? Então, todos técnicos. Então, assim, a gente precisa esse olhar. A vacinação, quando eu falei, que eu mencionei, é porque alguns estudos que a gente tem uma escola muito forte que é no Reino Unido de long Covid e nos Estados Unidos também, eles verificaram que quem teve Covid que tomou a vacina depois que teve aquela e aí vacinou, que a vacina ela também ajuda a tratar o long Covid porque ela, de certa forma, ela atua também sobre as partículas virais que ficaram circulando depois que você teve Covid. Então, ela também vai atuar nisso. Então, eu falo, gente, a vacina é tão importante para evitar a doença, para prevenir gravidade, para evitar a morte e para tratar a long Covid. Então, a gente tem a importância global da vacinação, tá? Então, é isso. E a atenção que eu fico, que eu queria deixar aqui nesse vídeo que muitas pessoas vão assistir depois é que pensem nos profissionais de saúde. Quando falam, olha, o médico não teve paciência para me atender no gripário, ele não veio aqui atender. ele não está conseguindo dar conta. Isso é fato e isso é real. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, tá? Doutora Carla, para a gente encerrar aí esses dois anos de pandemia, esses cuidados, especialmente a senhora como nutróloga, né? O que a gente pode, então, fazer? Já falou da importância do sono. Eu acho que nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe como é importante você ter um sono bom, dormir cedo, os médicos falam, Essa história de dormir de madrugada não é nada boa, se alimentar com comida de verdade, né? Enfim, a prática de exercícios físicos. Agora, o que mais? Há algo mais? Existe alguma vitamina que seja importante a gente incluir na nossa dieta? As vitaminas são importantes? Porque a gente vê também gente tomando de tudo e, de novo, é tanta coisa que no fim tem gente que não faz nada, né? Na dúvida não faz nada. Olha só, sem dúvida nenhuma, junto com todos esses pilares de autocuidado, fazer uma suplementação, talvez seja necessária para a grande maioria das pessoas. Porque quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que garantir que esse alimento chegue trazendo muitos nutrientes e a gente sabe quantas, como utilizamos agrotóxicos no nosso país, que acaba quelando, retirando esses nutrientes. Depois, se esse alimento chega, ainda assim, muito bom, ele vai ter que passar por todo o processo de digestão, de absorção, para, então, ser utilizado pelo nosso organismo, especificamente pelo nosso sistema imunológico, para que ele possa conseguir nos ajudar. Então, a gente tem uma lista, aí, começando por cuidados com o intestino, né? Alguns aminoácidos, por exemplo, a glutamina, é interessante que seja usado, porque melhora a condição da hiperpermeabilidade intestinal. A gente fala muito da vitamina C e a sua participação no ascovatoleucocitário, o zinco, com relação a, extremamente importante nas reações para os linfócitos, né? Aí, a gente já trabalhando na imunidade adaptativa. A gente tem alguns fitoterápicos, como a quercetina, como a equinácea, existe muita coisa interessante. O própolis, que pode ser comprado na farmácia, praticamente isento de qualquer contraindicação, né? Que é extremamente interessante. Então, assim, quando a gente fala vamos suplementar, a ideia não é dizer use vitaminas e minerais que você não vai pegar, que você não vai ficar doente. Não, não é isso. A gente quer simplesmente fornecer material para que todas as reações bioquímicas aconteçam de maneira adequada. Ele precisa ter a gasolina azul para funcionar. Então, eu acho que sim, vale a pena a suplementação, de preferência orientado por algum profissional de saúde, né? Lembrando sempre que tanto a falta da suplementação, das vitaminas ou dos minerais, nutrientes, como o excesso é tão, o excesso é tão prejudicial quanto a falta. É? Então, não adianta entrar numa farmácia e querer comprar todas as coisas achando que dessa forma está se protegendo, mas, na verdade, está se desprotegindo, né? E o ômega 3, que eu esqueci de falar na minha listinha que também veio. E o nosso solzinho de vitamina D, Carla. A vitamina D, muito bem colocado. A vitamina D e... E hábitos saudáveis, né? De uma maneira geral, né? Para realmente a gente estar preparado um pouco mais forte, tudo funcionando direitinho para a hora que algum estranho chegar, a gente ter armas para reagir, né? O excesso de açúcar, por exemplo, o que a gente sabe que é altamente inflamatório. Então, se a gente quer manter esse organismo pouco inflamado, não adianta estar usando todas as vitaminas que encontram e mergulhando numa panela de brigadeiro. Né? É, no arroz, etc., no pão, né? É, no açúcar também, as pessoas muitas vezes não fazem essa relação. Doutoras, olha, muito obrigada, é um assunto muito extenso, como disse, são dois anos já praticamente de pandemia, muitos aprendizados e certamente haverá outros ainda, agora, novas variantes, os boosts das vacinas, enfim, torcemos muito para que a gente continue com esse conhecimento compartilhado de qualidade para podermos combater essa doença da melhor maneira possível para todas as pessoas, né? Evitar tanta tristeza que a gente teve aí nos últimos anos. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Obrigada também a todos vocês aí que acompanharam aqui mais essa entrevista da nossa série Sequelas da Covid-19. tem uma playlist que eu estou deixando aqui em cima também quando esse vídeo encerrar para você conferir. A gente está falando de alguns sintomas específicos como já foram citados aí pelas doutoras a queda de cabelo por exemplo, a questão da fadiga, questão pulmonar, vascular, enfim, vários assuntos específicos que acho que podem te interessar. Deixa o seu like, compartilha e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.